Música O cara voltou de ré, viu? Tu é doido, amor Olha mesmo, meu rei Aqui na chapada Aqui, ó Olha aí, são quatro horas da madrugada Olha aí, o que que fizeram comigo aqui Olha o que que fizeram comigo Quatro horas da madrugada Agora, vocês não vão acreditar quando eu disser quem foi A PRF Polícia rodoviária veio aqui no meu caminhão achando que era madeira Não quiseram me chamar Pra não bateram, vieram abrir o tombador, derramaram o soja no seu Depois vieram com uma cara de puta Perguntaram o que que fazia Olha a merda que fizeram aqui, ó Como é que esses caras fazem um negócio desse Aí, abriram o tombador aqui, ó Pura a bucha Tá pra entender Olha o buraco Fechou a rodovia Meu Deus, meu Deus Meu Deus, peguei ele Toma pra ele Toma pra ele Não vai Toma pra ele O que é isso?